Fã-Clube Renato Garcia RG Há 23 horas Pop Clash Por que você não pega a quarta engrenagem da sua raça V4 Shark? Entre parênteses, tubarão Fecha parênteses Você vai desbloquear o modo câmera lenta E vai conseguir muito poder pra PVP Impressionar a Tati e acabar com a tripulação do seu irmão Isso se você ainda quiser, né? Ri, 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 ri Deixa o like quem gosta da raça Shark Eu, como um bom ninja, é claro que irei pegar Já sinto o poder Cat O que vocês estão fazendo? Vai fazer raid Fazer uma raid, capitão Não, vocês não vão fazer raid nenhuma agora Por que, capitão? Agora vocês vão em busca do cajado Cajado Tá bom, capitão Não vai atrás dele, Cat Ele tá te levando pro mau caminho Raio de nada Vai atrás do cajado, Frog Me leva de volta pro café, pelo amor de Deus Pula aqui embaixo, capitão Pra me te levar lá no café Ah, capitão O Moblox Fruta apareceu no mapa Eu quero, hein? Olha, capitão Ela tá 100 metros do café Bem pertinho Pra essa direção? Ai, que fruta será? Vamos voar com a nossa blizzard Ao mesmo tempo que a gente voa A gente tira dano de quem está à nossa volta De novo aqui nessa árvore Um ovinho amarelo Por favor, que venha outra fruta mística Não pode ser Mais uma vez um terremoto Olha só Sabia, Cat Que ontem à noite Veio mais uma fruta Dessa aqui, ó Agora eu tô com três Você ganhou outra fruta do domínio, capitão? Ganhei Nossa Tá com muita sorte Agora que eu parei pra ver Cadê a minha raça do tubarão? O que fizeram comigo? Eu preciso girar raça Não pode ser Me transformaram em coelho Coelho fofinho Foi você que fez isso comigo, Cat? Não, capitão Eu tô muito nervoso e ansioso Eu quero a capa do Barba Negra Eu quero a Triple Katana Pra impressionar uma garota Não pode ser Eu peguei a raça humano A cada tentativa Eu vou gastar três mil fragmentos A raça anjo Pelo menos essa raça aqui Eu já peguei V4 Uma engrenagem? Sim, uma engrenagem Mas pelo menos eu sinto o poder Não é asinha de frango Mas eu quero as minhas barbatanas de tubarão Habit De novo a raça mink De coelho Não pode ser Ufa Ufa Voltei a ser quem eu sempre fui Um tubarão destemido Capitão, se você pegou a raça dos tubarões de novo Por que agora você não vai pegar a quarta engrenagem dela, V4? Eu gostei Mas o frog Ele tá na raça anjo Pra isso Tu precisa trocar de raça então, Cat Eu vou trocar, Capitão Quantas raças V4 você tem, Cat? Eu tenho todas as raças, Capitão Todas as raças full Meu Deus Peguei a da mink Então foi você que me transformou em coelho, hein? Não, Capitão Mas eu vou trocar, Capitão Porque o trial da mink é meio difícil Voltou pra tubarão Eu quero pegar a raça humano Quantos de fragmentos tu tá usando? Voltou pra mink Já gastou muito fragmento, Cat? Isso que é um bom membro Aí, peguei a humano, Capitão Pegou a raça humano Beleza, então agora a gente precisa ir pro mundo 3 E esperar a lua cheia E pegar a quarta engrenagem Onde eu vou poder liberar um poder Que deixe as pessoas que estão à minha volta Em câmera lenta Ah, antes de ir pro mundo 3 Eu vou esperar spawnar mais uma fruta Vá que venha uma fruta mística Falando nisso, eu posso girar uma fruta agora Leopardo, Leopardo Eu não posso girar? Você pode girar, Cat? Faltam uma hora e quarenta e oito minutos Ai, Cat, Cat Deixa eu testar os poderes da minha Blizzard Juntamente com o deus humano Que eu peguei maestria 350 E Blizzard maestria 250 apenas para liberar as skills Vamos testar o voo dela Só voando em cima tira muito dano Muito dano Eu amei Vou ver agora Poder Nossa Saia daí, Cat Saia daí Ufa Quase que eu acabo te levando pro hospital, Cat Você me desculpa? Claro, Capitão Kamekameha Nossa Essa skill aqui, o C Não tira tanto dano assim Vamos ver o X agora Vai O X tira mais dano, hein E o Z Vai Não pode ser Eu mandei o Cat para o hospital Cat, Cat, cadê você? Aqui, Capitão Você me desculpa, Cat Sim, Capitão Sem problemas Eu não sabia que o Z tirava mais dano do que as outras skills Eu testei só em criaturas e não em pessoas Capitão, agora teste o ataque do God humano Vamos lá Aqui Estou preparado Vai O X agora Toma 3, 200 A esperança agora é o C Pelo amor de Deus, né? O Z e o X não foram assim tão bons Eu não sei mais Para um estilo de luta está muito forte Afinal, o Cat é o membro mais forte da minha tripulação Às vezes eu fico pensando que ele é mais forte do que eu Cat, você se considera mais forte do que eu? Não, Capitão Você é o Capitão O Capitão sempre é o mais forte Obrigado, amigo Você é um amigo Será que o Frog já encontrou um cajado? Vai ajudar ele a encontrar um cajado Pelo amor de Deus, Cat Ajude-o Tá bom, Capitão Agora o jeito é esperar Faunar mais uma fruta Eu quero muito pegar a Triple Katana E para isso Eu preciso deixar todas as maestrias Das três espadas lendárias em 300 A Sade é a minha espada lendária das três favorita Porque ela tem esse efeito visual branco aqui Que eu acho muito legal Eu já liberei uma skill dela, ó Da hora A Shisui ainda está com a maestria nível 1 Tenho muito o que fazer com você, Shisui A sorte é que para pegar a maestria em espadas É muito rápido A Wando também está nível 1 Eu vou ter que resetar os meus status E para isso eu tenho que resetar com fragmentos Não posso gastar Robux assim, não é mesmo? Mais um ovinho spawnou Ai, minha voiga Mais um ovinho Mais um ovinho E aqui no castelo assombrado É um ovinho verde Eu estou sentindo o cheiro de fruta mística, hein? Vem, vem, vem Ai, fruta da chama Eu acho que eu não vou conseguir armazenar ela Porque eu já tenho cinco frutas da chama Então eu vou deixar ela aqui Vamos voar, Blizzard Vamos voar Será que o Frog e o Cat encontraram o cajado? É isso que vamos descobrir Olha, Cat, que eu consegui Capitão vai ficar maluco E vai acabar me dando o lugar de braço direito novamente, cara Mentira que você pegou o cajado do Barba Negra Mas mesmo assim ele não vai te dar o braço direito Eu sou o braço direito Eu ajudei ele a pegar o Godion, mano Ele vai porque ele ficou a madrugada toda tentando pegar esse cajado E não conseguiu E eu consegui E eu vou ajudá-lo a invocar o Barba Negra Ô Frog, mas eu te ajudei a matar ele, tá? Você vai falar com o Capitão que eu te ajudei? Não, 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 não Eu peguei isso aqui sozinho Não foi nada com tua ajuda Esquece Eu peguei solo isso aqui Mas eu não te ajudei a matar o seu Beast, não, Frog? Pode ter ajudado Eu não quero saber Mas eu vou falar que eu peguei sozinho Ah, vamos ver quem o Capitão acredita Ah, tu acha que ele vai acreditar em quem? Se tu der uma palavra Eu te expulso da tripulação de automático, Cat Se tu abrir a boca, essa boquinha de gato Tu já vai de rala da tripulação de automático Tu vai ficar bem quieto com essa boca de gato Ah, você não tem coragem, Frog Me desafie pra tu ver Tu vai ficar quietinho e vai fazer o que eu mandar Eu peguei solo e tu não viu nada Tu só chegou perto e descobriu o que eu peguei Tu não vai dizer nada que tu me ajudou Combinado? Então tá, vamos ver lá, meu Capitão Então beleza Eu tô aqui no café com uma xícara de café Ai, esses meus membros não encontram o cajado nunca Eu acho que eu vou comer uma fruta Tô em dúvida agora em qual que eu vou comer Será que eu como uma fruta do Relâmpago? Eu nem usei a Blizzard direito Por um momento eu não vi vocês chegar Vamos ali fora conversar Vamos, Capitão O que ele não sabe é que eu tô trazendo ele aqui pra fora Pra lançar uns poderes nele E aí, Capitão? Não, Capitão, não me mata Capitão, não me mata, Capitão Olha o que eu peguei, Capitão Pegou o cajado Sai daí, sai daí Então sai, tu vai morrer Pegou o cajado Meu braço direito Eu peguei sozinho, Capitão Nós pegamos Lembra do que eu te falei Só lembra Foi vocês dois que pegaram? Foi eu sozinho, Capitão Nós dois matamos o Sia, B Parabéns, meus membros Cat, você continua sendo meu braço direito incrível Obrigado por ajudar o Frog nessa missão de pegar o Sia, Bist Parabéns, meu amigo Não foi nada, Capitão Vamos lá, Frog Invocar o Barba Negra Vamos, Capitão Eu não vejo a hora Ai, tem um portal Eu não vejo a hora de conseguir pegar a capa pra poder impressionar a Tati Coloca a capa do Barba Negra, Cat, pra dar sorte Tá bem, Capitão O Barba Negra foi invocado God human Coloquei Toma Toma Poder em área Caramba, 17k de combo com o meu God human Eu nunca comi uma fruta da massa Pra fazer aquele soco que a mão fica grande e precisa despertar ela, Cat? Sim, Capitão Quem que ajudou você a despertar a sua, Frog? O Cat, Capitão Eu sempre fui ajudando o Frog Se mexer o braço direito do Capitão É verdade, meu amigo Será que vamos conseguir pegar a capa? Cara, eu vou falar pra vocês Eu tô atrás dessa capa Adias Adias Toma Meu poder mais poderoso Vai tirar mais ou menos 10k dele Querem ver? Ó, 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 ó Continua, continua Ai, não pode ser Mais uma vez só um fragmento Eu tô ficando maluco, cara Eu já matei mais de 30 Não, eu matei exatamente 30 Porque eu usei dois fragmentos já escuros Eu matei 30 barba negra 30! Agora nós temos que conversar, Capitão Vamos lá pro café, Capitão? Vamos Leva a gente lá, por favor Ai, Cat Tu teve que matar quantos barba negra mesmo pra pegar essa capa? 8 E eu já matei 30 e não peguei Eu já matei barba negra 30 vezes também, Capitão Certinho? 30 vezes Dessas 30 vezes que eu matei ele Eu ganhei a capa uma vez só Ai, ai Eu não vou desistir Venha pra nós conversar, Capitão Sem eu Cat Fique aí, por favor Por que sem eu? Vamos, Capitão É, o assunto é importante Que o Cat não pode ir Ele é meu braço direito É de extrema importância, Capitão O Tets Faz tempo que eu não vejo ele, hein Eu também posso ir Se o assunto é de extrema urgência Então tá Pode vir Tu não pode vir, cara Tu vai ficar aí O que tu vai me contar agora, Frog? É muito importante? Só eu posso saber? Sim, Capitão Só você pode saber Mais ninguém Então fica aí, Cat Tá bem, Capitão Só porque você pediu Me conte, Frog Ainda mais que é sobre ele, né, Capitão Como é que ele vai vir se a parada é sobre ele? Sabe o que eu vi, Capitão? O que? Eu vi ele e a Tati lá na Green Zone Ele tava dando em cima dela Com a capa do barba negra, Capitão Se amostrando e tudo mais Não pode ser que ele fez isso Ele é um talarico Fura olho Fura olho, Capitão Não, ele não pode ter feito isso Ele tá passando de bom amigo E eu vi os dois lá na Green Zone, Capitão E ele se amostrando ao máximo Com aquela capa do barba negra, Capitão Confia em mim, Capitão Se isso for verdade Eu vou banir ele da tripulação Sim, Capitão Isso é verdade, Capitão Isso é verdade verdadeira A mais pura que existe, Capitão Eu começo a ficar nervoso Eu jamais mentiria para o Capitão Você tá sendo um bom membro O Tets Ele acabou tendo um problema com a conta dele E ele tá lutando para conseguir ela de volta Eu conto só com a sua ajuda Porque tu é um membro antigo O Cat, ele é um membro novo Não dá para se confiar então nele, cara Ele tá mexendo com a Tati Ele tem a capa do barba negra Ele tá se achando com ela Tá lá se amostrando É isso? Tá, tá se amostrando ao máximo Ele tava, Capitão Desconte sua raiva no inimigo Que é o seu fura olho, Capitão E referente ao Tets, Capitão Eu irei ajudá-lo Obrigado, Frog Tudo que o Frog me contou agora Tá me deixando extremamente em dúvida Sobre a minha tripulação O Cat sempre me ajudou Tudo que eu peço para ele, ele faz Será que ele tá fazendo tudo isso com interesses? Eu não tenho a capa do barba negra Também não tenho as triple katana Mas uma coisa que eu tenho É um bom coração E isso é o que mais importa nessa vida Agora eu vou melhorar As minhas três katanas Para pagar e comprar A triple katana Oi! Nossa, quem é você? Eu sou o Cat da tripulação do Clash War E você, quem é? Eu sou a Tati Eu conheço o Clash War Ele é Capitão, né? Sim, eu te vi no vídeo também Nossa, mas que capa legal Como você conseguiu? Gostou? É a capa mais difícil de se obter no jogo A capa do barba negra Caramba, ela é muito linda Eu queria uma capa dessa Eu posso te ajudar a pegar depois se você quiser Sério? Nossa, mas se você fizer isso eu vou ficar muito feliz Claro Olha a triple katana também Nossa, mas tu tem até a triple katana Caramba Você é muito poderoso Sim, posso te ajudar a pegar todos os itens do jogo se você quiser Mas eu não sei se o seu capitão vai gostar dessa ideia Ele não precisa saber É, porque eu já me meti em problemas por causa dele E você, tem a fruta do leopardo? Sim, eu tenho E ele me ajudou a conseguir Mas sabe quem deu a fruta do leopardo pro capitão te dar? Não Eu mesmo E eu tenho muito mais delas aqui Na minha mão Caramba Então você que me ajudou a ter essa fruta Nossa Você é o meu herói Sim, claro Se você quiser eu te dou até mais uma Eu quero Eu quero muitas frutas Mas ele não pode saber O seu capitão não pode descobrir isso Mas é claro Se você não contar Nem eu vou contar pra ele Eu adorei te conhecer, Cat Igualmente O frog ainda tá aí na busca de mais um cajado E eu tô aqui O que é isso? Um leopardo? Não pode ser É o Cat Oi, Cat Oi, capitão Beleza? É a Tati Tati? É a Tati mesmo Tu encontrou ela pra mim, Cat? Sim, capitão Lá ia apresentar ela pra o senhor Pra apresentar? Eu já conheço ela Tu ia trazer ela pra mim? Sim Ah, tá Não pode ser Será que tudo que o frog me falou é verdade? Tati, há quanto tempo? Pelo que eu vi Tu já upou a maestria da fruta do leopardo E os teus pensamentos, como estão? Sim Eles estão muito bem Que legal E você? O que você andou fazendo nesse tempo? Nesse tempo eu fiquei mais forte Peguei o God Human Que é o estilo de luta Mais poderoso do Blocks Fruits E também consegui Essa katana aqui Também consegui essa capa Bem legal É A capa não é tão legal assim Igual a do Cat Mas eu gostei Cat, tira essa capa agora, Cat A capa do Cat é muito legal Deixa ela Eu tenho que obedecer Meu capitão, Tati Ele é meu braço direito, Tati Ele tem que me obedecer Mas a capa tá boa Tão linda Eu posso não ter uma capa Igual a dele Mas olha só a espada Que eu tenho Ela até que é legal Mas ela não é uma triplo katana Ai Tu mostrou a triplo katana Sim, capitão Eu tinha mostrado a triplo katana Pra ela, capitão Eu preciso pegar Minha quarta engrenagem Preciso pegar a triplo katana Preciso pegar a capa Eu preciso de muita coisa E por que você não se transforma Em leopardo, Luan? Porque agora eu tô com a fruta Blizzard E olha isso Ela é muito poderosa Ah Eu acabei colocando a minha O meu status em espada E tirei da Blocks Fruta Por isso que tirou pouco dano Ai Não sei, não sei Você não tem aquela capa E nem aquelas katanas Não sei Eu vou fazer de tudo Pra conseguir elas Por você É, eu descobri uma coisa Que eu fiquei um pouco decepcionada, capitão Ou melhor, Luan O quê? Que a fruta do leopardo Quem te deu foi o Cat O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe que quem tem amigos Tem tudo, não sabe? O seu olho como leopardo Fica vermelho Eu acho que tu não tá bem É que existe uma fera dentro de mim O Cat me deu a fruta do leopardo, né? Mas olha só uma coisa Eu posso ter quantas frutas do leopardo eu quiser ter Olha só na minha mão Mas quem te deu essa? Quem me deu não importa Na verdade Quem me deu foi o Cat também Você é uma farsa Ela se foi, Cat Então não se importe Agora vamos lá no mundo 3 Pra eu te ajudar a pegar a quarta engrenagem da sua raça 24 Vamos Eu tenho muito o que fazer Preciso da quarta engrenagem Preciso da capa do Barba Negra E da Triple Katana Enquanto isso Eu escuto os sons de Sea Beast Deve ser do meu amigo Frog Do meu verdadeiro amigo Ele não é um fura-olho Já o Cat Eu não sei se eu posso dizer o mesmo dele Antes de ir pro mundo 3 Encontrar a minha tripulação Eu preciso resetar o meu status E aumentar a Blox Fruta O soco e a defesa Porque com as espadas Eu passei vergonha na frente da Tati Já sinto o poder novamente Pra isso eu preciso chamar o Frog Ele tem que ir pro mundo 3 junto conosco Amiga, amiga Tenho uma novidade pra te contar Qual, qual? Eu conheci uma pessoa O nome dele é Cat E o que você tá achando dele? Então Eu descobri que foi ele que deu a fruta do leopardo pro Luan Não acredito Pois é E ele não tinha me falado nada Então na verdade o meu herói é o Cat E agora eu tô tão confusa Eu não sei o que eu faço Amiga, faz o que o seu coração tá mandando Mas eu acho que o meu coração tá dividido Entre o Luan e o Cat Vai no mais poderoso Então É que o Cat tem uma capa muito poderosa E ele tem a tripla o Catana Eu acho que ele é o mais forte Então vai nele, amiga Pois é Mas o Luan já fez tanta coisa por mim Eu não queria também decepcionar ele Eu não sei o que eu faço Agora você tá me deixando confusa também Não sei o que te falar, amiga Pois é Eu tenho que pensar em alguma estratégia Pra saber com qual deles eu tentar alguma coisa É isso Vai fundo, garota Boa sorte pra você Valeu, Vic Tchau Tchau Eu preciso encontrar o Frog Pra gente ir no mundo 3 Pra eu pegar a quarta E... Ô, capão Era tu mesmo que eu precisava encontrar O que tu me falou era verdade Eu peguei o Cat conversando com a Tati Tá vendo, capitão? Eu minto nunca, capitão Nunca É verdade Eu acabei duvidando de ti Mas, Frog Conseguiu pegar outro cajado? Capitão Sinto muito lhe informar, capitão Mas o cajado eu não consegui Mas eu consegui isso Olha Do nada vem uma fruta do veneno na minha mão Eu não acredito que tu pegou essa fruta no giro Gostou, capitão? Eu amei Que sorte Muita sorte, né, capitão? Garanto que essa fruta aqui Valeu mais a pena do que o próprio cajado Porque o Barba Negra Pra conseguir a capa Porcentagem é muito baixa Comei, comei Comer ela? Eu não sei O que será? Come, come Não, eu não vou comer ela, não Eu vou armazenar ela Obrigado, Frog Vamos para o mundo 3 O Cat tá nos aguardando lá Só esperar a lua cheia E pegar a minha quarta engrenagem Eu chego no mundo 3 E olha só a recepção O Cat já encontrou uma fruta aqui E ele deixou eu vir pegar Que fruta será? Que fruta será? Ai, que fruta horrível da ressurreição Não consigo me armazenar De tão ruim Meu Deus Eu duvido Do Cat, coma Não, eu tô com a fruta do portal Quer que eu coma? Come Não sei Tu vai obedecer a ele, Cat? Come Não, não come, Cat Não, cancela Eu não acredito que ele obedeceu Ô, Cat Tu é leal a mim Ou leal a ele? Não, Capitão Mas agora me mata Pra você ver um negócio Mateu É, isso não é problema Olha o poder que essa fruta dá Olha como que eu fiz Que isso? Parece que tá meio magro Ficou muito magro Ele também tá achando, tá, Capitão? Vamos tentar Ó, e agora? E agora tu foi de base Não era pra ter comido Evaporaí, Shows Vamos para a grande árvore Esperar a lua cheia E pagar os fragmentos necessários Na queixa Pequi Olha essa fruta que eu vou comer aqui Qual? Fruta da barreira Você vai ver como que eu vou fazer Pra subir a árvore usando essa fruta Eu não acredito O Cat endoidou Tá comendo uma fruta a cada um minuto Vai Olha só a escada que o Cat tá fazendo É impressão minha ou você caiu, Cat? Caiu, Capitão Cat, meu bom amigo Vem aqui Fica parado, Cat Cat Comeu outra fruta O Cat tá doido, mano O Cat endoidou Olha só Aquele rastro de luz lá em cima é ele Ele comeu uma fruta da luz Só pra subir na grande árvore Eu ia comer uma fruta do amor Pra subir de flamingo com ele, né? Mas ele não quis esperar Comeu três frutas em três minutos Meu amigo Cat endoidou Cheguei, pessoal Fazia tempo que vocês não me viam na forma de dragão, né? Eita, Capitão Que saudade desse dragão Olha só Frog, manda ele comer outra fruta pra ver se ele te obedece Cadê ele? Cat! Cat! Cadê ele? Te amou? Cat, coma outra fruta Tá bem As frutas que eu tô comendo também é fácil de conseguir E eu começo agora Ele tá muito doido O Cat tá endoidando Cat, não obedece ele, Cat Não obedece Tu tá gastando todo teu estoque de fruta, meu amigo Essa fruta é fácil de conseguir, Capitão Sem problema Vamos lá ver se a gente pagou já o fragmento Nos leve lá, Cat Vem aqui, Capitão Fica bem aqui, Capitão Ó, vamos lá Vamos pagar Fragmentos Paguei dois mil fragmentos aqui já E o que ele tá falando com você, Capitão? Come back when you have trained more Então você tem que treinar mais, Capitão Três mil duzentos e cinquenta fragmentos eu paguei O que ele fala com vocês? Eu preciso treinar mais? Então eu tenho que treinar rápido antes que a lua cheia venha Come back you'll train more É isso? Nossa O frog falando em inglês Ai meu Deus Eu acho que não vai dar tempo Vai dar tempo sim, meu amigo Vai dar tempo, confia Vem Treinei Finalmente treinei o que era necessário pra fazer o trial You are ready for the next trial Pra vocês foi rápido, mas pra mim, olha só Demorou tanto que eu fiquei até na régua Agora Precisamos apenas esperar a lua cheia Essa lua vai se sair Vai vir o sol E depois vem uma noite de lua cheia Pra mim vai demorar Mas pra vocês vai ser aqui, ó Rápido Antes da lua cheia Olha o que apareceu aqui na minha frente Um ovinho laranja que combinou com a minha roupa E quem encontrou foi ele O frog Ainda, Capitão Pega lá, Capitão Que tem uma leoparde lá dentro Fruta do diamante Bem que podia ser a fruta do Robux Se é que me entendem Eu não consigo nem armazenar Então sabe o que eu vou fazer com ela? Vou comer Comi É muita convivência que o cat Não posso ver as frutas Que já tô logo querendo comer Ó Tô todo de diamante Meu Deus Toma Nossa, mano Essa fruta aqui eu acho que pra ruim não serve, hein, família É péssimo Vamos pra grande árvore logo, Frog Antes que já vai começar a anoitecer A gente tá atrasado, Frog Finalmente Lua cheia Como eu vou ter que matar um ciabiste Já vou equipar minha fruta do leopardo E vamos lá O frog e o cat já estão nas suas devidas portas Me esperando Ó, o cat tá aqui ainda Ó Vamos lá, hein, pessoal No já a gente ativa, hein Três Dois Um Já Pronto Três, dois, um Já tô sentindo a minha quarta engrenagem Vem ciabiste Vem Vem em mim ciabiste Vai ser só combinho insano, entendeu A cada tutorial O ciabiste fica mais forte Mas ele não é páreo para mim Pronto Cadê o cat? Cadê o cat? Cadê o cat? Falta só 20 segundos Eu e o frog estamos aqui E nada do cat aparecer 15 segundos Conseguimos O cat fez a parte dele A minha quarta engrenagem Eu não vejo a hora Cadê a luz? Vou seguir a luz Essa luz aqui É a que leva a gente para o relógio, né, família? E dessa vez Eu não vou escolher o escudo E vou escolher O poder Que deixa Mais lento Pronto Eu usei a engrenagem Vamos interagir A quarta engrenagem Equipar Olha esse momento Raça V4 Com quatro engrenagens A raça do tubarão Eu estou muito ansioso Para testar esse poder Já vou falar com essa bolinha aqui Vermelha Ó 3 mil De fragmentos Foi caro Caro demais Agora eu quero encontrar os meus amigos Aqui em cima da grande árvore Para testar a minha raça V4 Cadê vocês, meus amigos? Ah O cat Isso mesmo Já sabe que eu quero testar Já está até ativando o PVP Né, meu amigo? Toma Me bate, Cat Me bate Me bate mais um pouquinho, Cat Mais um pouquinho Olha isso Olha esse momento, pessoal Raça V4 Fica perto de mim Para ver se tu fica em câmera lenta Tem que bater Para ficar em câmera lenta Bate Foi mal, Cat Onde é Se quer que você esteja Câmera lenta Olha isso Agora eu acabo com ele Olha só esse poder Agora eu só preciso da capa do Barba Negra E da Triple Katana Essa é a última arma que eu preciso Pegar Maestria 300 Porque as outras duas espadas Eu já peguei Olha só Shisui Ah, eu não consigo trocar Que eu estou em combate Mas resumindo é isso Deixa aqui nos comentários Qual é a sua raça favorita Aqui no Blocks Fruits Você gosta da raça V4 do Tubarão Agora eu tenho o poder de te deixar em câmera lenta Não esquece Você que quer participar da tripulação do Papi Clash Deixa aqui nos comentários o seu meio de contato E um forte abraço Agora eu tenho que ir atrás de ovos Triple Katanas E a capa do Barba Negra Um forte abraço Tchau 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 Tchau